Atrás da liberdade tipo Luther, sinto que se é algo Luther, viro vilão tipo luto, pra paz eu luto, tipo Bruce Lee Verdade é detentos mentais, mas da ponte tua carima é poder, me chama idiocrande, só que negro com a força é gigante É nós que a informação é baixada, aoapprovador, político��x Uou 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 Eu vou falar de Bolsonaro, essa aqui é a minha política, só pra você ver que eu não quero ser estatística O governo mano faz um instrumental, o governo ta me obrigando a ser liberal Aí, eu mando aqui na pista, contente, nunca vai usar a cor de autista Eu tô anarquista, foda-se o meu inferno Eu tô chegando, mano, pra mostrar que meu gol não tem desespero Eu tô cheio de ódio no coração Porque esse ano não tem o candidato certo pra eleição É foda, mano, eu tô gastando É só fordão, meu mano, eu tô gastando Sempre eu tô representando, mas É porque tu é linda e agora eu vou te falar Tu tem ninguém pra votar, que eu não tenho pra girmar Eu não tenho pra te ganhar, você não tem competência Você tem demência, eu te toque, teu talento tá em ausência Eu posso até travar porque eu tô boladão Eu sou um contente, cheio de ódio no coração Prazer, viu, Kid? Baixada é cruel E, mano, muito obrigado Responde! Um! 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 Nem queira! Se tu ama essa vitória, quando eu amo essa vitória, grita hippie Riff! Se tu ama essa vitória, quando eu amo essa vitória, grita hippie Riff! Riff! Você falou, pina, rima Porque você sabe que eu mando frio Você falou que eu sou mina Mas nunca esqueça Tá de MC contra MC E eu não chegando E eu não falo isso E eu vou ganhar Pro merecimento Eu posso te matar na proposta Política, mesmo que eu possa passar E hoje eu meto em tesão na porta Mas eu não entendo que eu vou chegando aqui na minha sequência Vou chegando agora aqui em Brasa Eles tão ameaçando Só para o tempo, só para o tempo, só para o tempo nem em casa Mas eu não sei Se passar pela situação Que minha mãe me diz Ah, tem alguém Mas eu não chegando Que se não é sujeito homem Melhor vem guia Eu vou do que eu vou escapar essa fome Vou chegar na galera aqui na louca Minha mãe na galera Deixava de comer pra botar uma comida na minha boca Barulho pro primeiro round Marçando Mas aí Quem acha que foi o mano contente à esquerda Mão e barulho Quem acha que foi a pequenina direita Mão e barulho Cheguei na 1 a 0 Começa Teu tema foi Novela Então é isso Chama Eu não fiz Mas eu vou ver agora Quem não vê a novela vai assistir agora Eu tô te chegando que eu tenho humildade Mavela na mavela não mostra a humildade Por isso na batalha eu tive um prejuízo Aqui eu grito Você vai e o meu vai ter um paraíso Você vai me usar de velho Mas eu vou chegar Quando vem agora Aqui e aqui no seu caminho Eu vou te mostrar A minha provisão Tá fraquinho de mal primeiro Pra fazer uma malhação Você vai me usar de mal Menina parceira Que aqui não é fácil Você não vai ter nenhuma Improvisação Aqui é só E hoje não Vai ter roupa E aí Mas eu vou mandar no meu gatilho Você não me entende Por que você Ainda é menina Eu sou menina também Ainda tenho um mundo De evoluir Eu mato aqui Você me entende Compreende Que eu rimo Aqui compreende Mas eu vou chegando agora Que eu te mato Nessa fita pequenina Hoje vai fazer você Dar a dor a vida Brabo, brabo, brabo Passa, passa 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 Ae menor, meu rap é eficaz, vou falar o nome diva nas novelas e vou me achar demais Ae menor, vai pra puta de pariu, eu vou te esquartejar, vai pra avenida Brasil Viu aí, mano, é assim, a minha sessão, me parece a carminha, cabeça elaborada do fogo Oi Max, você tá ligado, mano? Tô tipo Mike Spane, Contente, my name Você sabe que eu te mato, aqui é dentro de um container Você é um bicho, mano, para de vitimismo, é só pra tu ver, meu marmo, que o rap tem fascismo Ae, sei pra ela, fala nome de novela, aqui pra ela, Contente vai te matar Agora tu vai passar, você tá ligado, então tu vai trabalhar na ceia Ae menor, porque tu não representa o hip hop, você é youtuber de ti, gosta de cultura pop Barulho pro segundo round Vamos ver, vamos ver Quem acha que foi o mano, até quem é na direita, mó e barulho Quem acha que foi o mano, contente, a esquerda, mó e barulho Vai confirmar, pequenina Contente Pequenina para a próxima E aí E aí